Tem havido uma maior influência do que é normal, principalmente nos produtos que não são tão parecíveis, como papel higiênico, salsichas, bolachas, atum, enlatados, tudo que seja à base de enlatados. E eu penso que não é uma necessidade que as pessoas tenham, porque as bases continuam cheias de produto e o grupo está preparado para o pico de, digamos, de afluência em agosto, que é quase o dobro da população portuguesa, e não há sequer retura de estoques. O que aconteceu foi um alarmismo da parte de alguns mídias, talvez, mais baseados de fora, em que há alguns produtos e que vai existir e não vai existir, mas não há qualquer problema nenhum. Como podem verificar hoje, continua a ter igual. Existe alguma retura, porque não se consegue repor ao ritmo que se consegue escoar, digamos assim. Em termos de reposição, não tem qualquer tipo de problemas com a cadeia que vos abastece? Nenhum, nenhum mesmo. Aliás, eu hoje mesmo estive na base de Passo de Ferreira e verificámos que as bases estão cheias, estão completamente carregadas de material, porque se formos a ver nenhuma dos nossos fornecedores, a Porminho, a Primor, a Vieira de Castro, não fecharam, continuam abertas a elaborar e a produzir. Eu acho que é um bocado de medo desnecessário do que está a se passar, não é como é óbvio. Do seu ponto de vista, que mensagem é que se pode deixar às pessoas para que de facto não embarquem neste assambarcamento que muitas pessoas estão a tentar fazer? O que eu acho é o seguinte, em Itália o que ficou aberto foi os supermercados, as farmácias e os quiosques. O que vai existir caso haja algum alarmismo é que nós vamos ter que continuar abertos, mas com restrição de entrada, que é já o que foi falado. Ou seja, em vez de termos 300 ou 400 pessoas na loja, ou 100 pessoas, digamos assim, vamos ter 10, 15 pessoas e que vão entrando em intervalos. Eu penso, tenho quase a certeza absoluta, que em termos de entrega de material não existirá problemas, porque já houve este pico, já muita gente já encheu a despensa, não é? E vai continuar o normal funcionamento, poderá existir, sei lá, uma entrega, se existir um fornecedor que fique em quarentena, mas há muito mais fornecedores, como é óbvio. Aliás, nós somos autossuficientes em Portugal, em 80% quase do cabaço, o que vem de fora são mais pressíveis, talvez, o porco, o nubilho, alguma fruta, talvez, mas o resto penso que não. Uma eventual restrição futura de entrada aqui no espaço, ela pode ser feita pela cadeia, a Intermarché, ou depois, com só ante medidas que o Governo possa determinar? Todas essas medidas têm que ser tomadas pelo Governo Central. Nós não podemos fazer restrição de nada. O que podemos fazer agora, o que eles têm falado, é que poderá haver uma limitação dos produtos, que não é o caso porque nós não temos rupturas, por isso não terá que ser o Governo Central a fazer isso, não é? Como é óbvio. Só uma última questão, referiu há pouco alguns dos produtos que as pessoas mais procuram, há também aqui um caso muito singular, que é o papel higiênico que as pessoas têm comprado de forma abrupta. O que eu acho é uma desinformação muito grande da parte de muita gente. Nós somos produtores de papel higiênico a nível europeu, temos três empresas, temos a SuaveCell, temos a Altri e temos a Navigator. Eu não senti nenhuma falta de papel higiênico, o que existe é a falta de reposição, não se consegue repor à velocidade que as pessoas compram. E se formos a pensar friamente nisto tudo, estamos a falar que o nosso país, neste caso, está preparado para picos como em Agosto, do dobro do volume de negócios. O que existiu agora, em dois dias, foi um pico do dobro do volume de negócios. Mas esse pico está completamente preparado para Agosto, ou seja, teríamos que ter uma situação dramática durante seis meses, aí sim poderá, ou três meses, mas eu não vejo isso ir acontecer, não é como é óbvio.